Fala galera, aqui é o Balto Carabalto Play com mais um vídeo de Last Day, hoje não é quinta-feira, mas aqui é Fício Autopostagem lá no Facebook oficial de Last Day e a gente veio trazer pra vocês, mas antes se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que temos 4 vídeos todo dia, 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, 8 da noite, sempre sendo invasão, galerinha, a próxima atualização está chegando, né, falei ontem, postei vídeo aí ontem, também falando disso e não sabemos que dia que vai ser a atualização, eu chuto que pode ser semana que vem, tá, eu acredito que ela saia semana que vem, espero que não atrase, e o que que pega galera, vai ser a 19ª temporada, né, temporada aí 19 e um dos temas da atualização é o ano novo xerês, tá, já fiz um vídeo aí ontem mostrando ali mais ou menos como foi o ano passado e deve ser bem próximo daquilo esse ano, né, e também deve ter outras coisas novas aí, só que aqui é Fício não mostrou nada de outra coisa, né, ela tá focando mais no ano novo chinês e ela galera mostrou aqui um teaser da armadura chinês, que é uma armadura que já foi colocada no jogo, mas esse teaser ficou tão sensacional que eu falei assim, vou trazer pra galera muito top, não se esqueça, acabando esse vídeo tem primeiro link da decisão, vídeo novo lá no meu segundo canal, tô postando vídeos novos as meio dia, todo dia, quem gosta de zoeira, piada, loucura, vai lá e assista também e galerinha, estamos aqui ó, vou passar aqui pra vocês e olha que bonito essa armadura, olha só esse trailer aqui de armadura ficou o mais top que a Kefi já fez aí ó, ó, parece assim ó, a armadura até parece mais poderosa, mais imponente ó, que que é isso ó já é um samurai galera, armadura do samurai, que topzera né, muito show de bola, então aqui ela vai se repetir e o que que pega galera nessa armadura aí né, eu não sei se ela vai ser uma armadura novamente ou se a Kefi vai trazer isso como um traje traje né, eu espero que ela traga como um traje, porque galera, a armadura a gente coloca no corpo e ela gasta né, a gente tem diversas armaduras do tipo que são bonitas, são legais né, tem, é, a gente quer ver ela sempre, só que a gente pegava uma, às vezes no máximo duas e a gente ia com ela pra jogar num bom lugar e passava um pouquinho e ela vai gastando e a gente perdia essa armadura, isso é ruim, tanto que eu peguei, sei lá, peguei umas três armaduras das chinesas né, acho que na, eu não sei acho que no meu baú tem uma né, eu não sei quantas que tem nas minhas mensagens, eu citei né, eu lembro que eu usei só uma e gastei essa uma e depois eu peguei outra e guardei, e as outras eu fui guardando, por quê? Porque eu não queria perder elas né, então a gente tem muitas armaduras do tipo né, que eram temáticas e a gente não podia usar porque elas gastavam e agora é a Kefi lançou essa parada de traje, que é muito melhor, porque você pode pôr armadura militar ali, da sua arte, ó normal e coloca o visual em cima e aquele visual, se aquela armadura normal acabar, você pega outra que você tem o visual de novo isso daí era sensacional, isso aí é sensacional, espero que eles traga esse traje aí também, essa armadura em forma de traje galera então galera, que eu vou pegar aqui ó, mostrar pra vocês tá, o que que é né, eu tô aqui com a roupa militar né, armadura militar sacou o visual original dela e eu tenho aqui ó, a armadura chinesa ó, olha como ela é top galera, ela é muito sensacional não combinou com a mochila né, mas ela é muito sensacional e tem a arma chinesa também ó, que da hora essa arma chinesa aí ó ela tem galera 50, eu ia falar 60, 50 de força né, dano e 0.7 né, ela parece um racha cuca né, ó você tá doido né, então se eu usar ela, ela gasta e acaba né, ela não tem mais ela, ela acaba e aí se você pegou só uma, você não consegue guardar ali, ela já era, já era né, eu vou até colocar aqui ó, no lugar aqui ó pra ficar no boneco aí ó, ficou aí no bonecozinho né, é igual essa armadura aqui ó, armadura top né, se eu usar ela acabar, ela já era mas a primeira dessa que eu peguei eu guardei, agora como a gente pegou muitos lá no laboratório, de vez em quando eu dou uma brincada com ela e gasto né, mas ela vai ficar aí, e se vir em forma de traje, só a gente vir aqui ó, e escolher o traje que a gente quer ó aí se eu posso escolher esse, que o que, que essa, todas as roupas, armaduras que eu vestir, ele vai ter esse visual né, então no caso a roupa militar vai ter esse visual, se a roupa militar acabar, ela some, mas qualquer outra roupa que eu vestir vai ter esse visual então se eu gostar desse visual, ele não acaba, entendeu, isso aí é muito da hora ó, esses aqui são os que eu tenho os trajes que eu tenho né, teve dois aqui que eu não tenho, que seria traje que tinha que comprar né, um é, um é do VIP né e um era temático lá, que tava no pacote que eu não comprei né, aí era da hora essa aí ó, você arruma uma armadura vamos com essa armadura aí ó, muito louqueira, então galera, vamos aí ficar de olho tá, porque assim que sair qualquer outra novidade ou sair atualização, eu vou trazer o mais rápido possível aí, enquanto isso a gente continua aí, zoando na conta principal fazendo invasão, e na conta nova aí, ensinando, dando dicas, fazendo modo econômico, lembrando aí que na apostila last day, eu fico com a apostila na cabeça, velho, que é uma série que eu gosto muito mas na playlist aí do canal, tem aí a playlist começando do 05, tá, que eu dou todas as dicas do início ao fim e quem quiser ver a playlist, é, a apostila last day 2.0, tem várias dicas aí, avançadas e iniciantes tanto muitas que eu ainda não dei nessa conta do 0, porque ainda não cheguei no level pra fazer isso né então aqui ó, vou ter que abrir uma caixa em azul, pra quê? Pra completar a missão do invasor galera vamos abrir aqui ó, e já pegar umas paradinhas ó, modificação repetida, mas é claro que ia vir repetida você achou que não ia vir repetida? É claro que ia vir, velho, você tá louco o que eu vou fazer aqui ó, eu vou tacar esse trem na minha motoca aqui ó vou tacar isso aqui na minha motoca, né, essas armas que não tá modificadas aí toca aí, por quê galera? Porque eu tenho que aí, com as áreas vermelhas, pegar, é, a caixote eu acho que, eu não sei, acho que é 8, caixote que falta, ou 12, eu não sei porque eu tô aqui já ó, com uma invasão de vingança, esperando eu completar a missão do invasor pra trazer uma invasãozinha dupla aí pra você, sensacional galera e não se esqueça de baixar a cala aí na decisão pra ganhar dinheiro todos os dias e agora galera, clica aí no primeiro link da decisão, me dá força lá no meu segundo canal temos vídeo lá todo dia, meio dia, conto com vocês lá também, muito obrigado eu sou o Balto, que hoje no próximo vídeo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos o Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida então clique na descrição galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro, você cria sua conta galera e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro no TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria sua conta vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um você vai ser liberado pra ganhar dinheiro você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz pra mais informações vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro